Famílias de baixa renda de Ribeirão Preto enfrentam dificuldades com a demora em procedimentos do sistema público de saúde. A falta de medicamentos é apenas um dos transtornos enfrentados pela população. Dona Leonilda toma fortes medicamentos todos os dias para controlar as dores que sente no braço e no ombro direito. Além de arcar com os custos dos medicamentos que não são fornecidos gratuitamente, ela tem um outro problema ainda mais grave. Há dois anos e meio, ela aguarda por uma cirurgia de reconstrução dos tendões do ombro. O pedido já foi enviado para a Secretaria de Saúde, mas até agora não há previsão para a realização do procedimento. Fica difícil, eu espero por causa da dor, porque eu não consigo dormir no pronto atendimento. Eles dão uma injeção para amenizar. Famílias aqui do Ipiranga também enfrentam a demora para a marcação de consultas. Um dos especialistas dessa OBS foi transferido em maio para outra unidade. Não houve reposição e de lá para cá tem sido um transtorno nessa fila de espera. Após ter passado por uma cirurgia pouco mais de um ano, Silvana teve outras complicações, como cálculos na vesícula e pequenas fraturas na coluna. Hoje não há um especialista para analisar um exame que já está pronto há dias. Eu preciso saber o que deu no meu ultrassom para ver se vai ser feito, se vou ser operada, se vou mandar para qualquer outro hospital e não tem ninguém para me falar nada. A falta de um clínico geral na OBS também trouxe transtornos para a Joana. As consultas para o filho dela, que é deficiente, foram direcionadas para a unidade de saúde do bairro Quintino 2. A gente precisa do médico, porque eu tenho um médico na porta de casa e eu não tenho condição de sair. Aqui não podia ter um médico à noite para nós, porque a doença não tem hora para chegar. Eu trago as crianças aqui? Nunca tem. Nunca tem um pediatra para atender. O médico estava afastado também, que cada seis meses eu trago. Mas não colocam um para substituir. Como você sai, igual você trabalha no serviço, você sai, você não põe outro para repor. E como o médico vai ser operado, não colocam outro para atender a criança. Os exames de Maria Wanda apresentaram alterações. Ela está com dificuldades para conseguir uma receita para os medicamentos. A OBS não vai dar um remédio controlado. Eu tenho que passar por um clínico, né? E nós estamos sem clínico. E todas as vezes que a gente vem aqui no posto pedir informações sobre a respeito do clínico, nós estamos sendo maltratados. E quem tem receita não consegue os remédios no posto. Agora não está conseguindo nada, nem nenhum. E como é que faz? Tem que comprar. Saia de onde que saia e tem que comprar. Ou então não saia. De acordo com alguns funcionários da OBS, muitos médicos que foram escalados para auxiliar no atendimento faltaram. O único clínico geral da unidade está com a agenda lotada. Existe a expectativa de que a Secretaria da Saúde contrate um outro profissional em dois meses. Enquanto isso não acontece, os pacientes não vão ter outra opção a não ser esperar. Todo cidadão tem direito a ter saúde, educação. Nós não temos direito nem a ter saúde, muito menos a reclamar. Porque uma vez que vocês vieram aqui, eles pediram para que nós se retirássemos de dentro do posto, na qual todos os funcionários que estão ali dentro são pagos pelos nossos impostos. Como que a gente faz? Você fica doente duas horas da manhã. Eu tenho que chamar um táxi e ir lá para o bebê desse do Quintiano. E eu não tenho nem condições porque eu tenho ele também. Eu sou uma para tomar conta de dois. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Depois de muita espera, a família da dona Leonilda informou que o pedido de cirurgia já foi aceito. O procedimento deve ser marcado. Sobre o caso da dona Silvana, também mostrado na reportagem, a Prefeitura informou que ela já consultou com o Clínico Geral este mês no Hospital Beneficiência Portuguesa e é o serviço que decide pela realização ou não da cirurgia. Diz ainda que os exames foram avaliados e foi encaminhado às unidades especializadas pertinentes e que a atenção básica realizou tudo o que estava ao seu alcance para atender às suas necessidades. Sobre a falta de médicos na unidade do bairro Ipiranga, o Executivo não se manifestou.